Fala galera, professor João Oliveira na área, tá? E hoje nós vamos fazer aquela continuação, tá pessoal? Que eu até combinei, já falei em aulas passadas, que a nossa bioquímica é dividida em dois compostos, tá? Inorgânicos e os orgânicos. Nós já vimos tudo dos inorgânicos e agora nós vamos ver os orgânicos. Lá tem as atividades lá no portal, a gente já respondeu, dêem uma olhada lá nos vídeos, na resolução das questões. Aqui também vai ser no mesmo princípio, vamos ver a parte que é um pouco mais longa, né? Um pouco mais complexa, tem mais coisas para nós vermos e depois nós vamos responder as nossas questões. Então vamos lá, né pessoal? Galera, compostos orgânicos, lembra lá, vocês vão ver aí em química isso, tá? Mas já só relembrando alguns conceitos. Eu falei que quando o composto é orgânico, ele tem carbono, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre na sua composição. João, qual é o primeiro composto orgânico que a gente vai ver hoje agora aqui? Carboidrato, tá pessoal? É o mais simples de todos, mas também em compensação é um dos mais pedidos em prova. Quem fez prova da UEMA no passado ou quem não fez, se quiser dar uma olhada, com certeza deve ter a prova, principalmente a de segunda etapa. Você vai ver que uma das questões, se não me engano é a penúltima questão da segunda etapa, do canetão da UEMA desse ano, eles colocaram lá uma questão sobre essa. Eles botaram sobre uma dieta, qual era a mais calórica. E a gente vai ver aqui por quê, porque tem a ver com os carboidratos e tem a ver também com as gorduras. Tranquilo? Então vamos começar, gente. Galera, carboidratos também podem ser chamados na biologia de glicídios. Não se esqueçam disso. Então muitas das vezes na prova ele não vai facilitar a sua vida. Ele vai colocar o termo um pouco mais complexo, um pouco mais difícil, que você não tem tanto contato. Mas é a mesma nomenclatura. Então é o mesmo conceito. Glicídios é a mesma coisa de carboidrato. Então a gente pode ser denominado assim. E o que a gente tem que entender sobre os glicídios ou os carboidratos? São a nossa primeira fonte energética. Então, por exemplo, o que queima primeiro no meu corpo é o carboidrato, João? Sim, porque é o composto orgânico de energia. É o composto que nos dá a principal fonte de energia. Então, por exemplo, João, eu estou há várias horas sem comer. O que que vai ser dissipado primeiro? O que que vai ser perdido primeiro? Quando começa a sentir fome, o que que está sendo perdido primeiro? Carboidrato. Depois que tudo foi zerado, todo estoque de carboidrato, de açúcar foi zerado, vai para a gordura. Depois da gordura vai para a proteína. Então segue essa mesma ordem. A gente vai ver isso direitinho. Então, entendam que a nossa primeira fonte energética sempre vai ser o carboidrato. Por conta da quantidade de açúcares que é estocado no nosso corpo. Beleza. Eu falei ali para vocês que a nossa primeira fonte energética, então uma das funções do carboidrato é gerar energia. Só que o que que tem que entender também? Carboidrato, gente, não gera só energia. Ele gera estrutura. Então, estruturalmente ele está presente em parte do nosso corpo. Então eu dei aqui exemplo de três. Por exemplo, celulose, em que está presente principalmente nos vegetais. Então na folha do vegetal você encontra a celulose. Então papel, aquele papel que a gente escreve é feito a partir da celulose, a partir das folhas, das plantas. Então não é energético, mas da estrutura, forma aquela folha. Ribose, que está presente na gente. Então, por exemplo, a gente tem o RNA, que é o material genético. O RNA, ele tem um açúcar, que é chamado de ribose. Então aquele açúcar que dá a estrutura para o RNA, está presente aqui. É um carboidrato. E quitina é um carboidrato, um glicídio estrutural, que ele está presente nos artrópodes, no esqueleto, a gente vai ver isso. E ele também está presente na parede celular fúngica. Tranquilo? Daqui a pouco a gente vai ver isso. Então, de forma aqui bem simples. Como é que é dividido os carboidratos aí, galera? Monossacarídeos. Os monossacarídeos são os primeiros. São os que a gente chama de carboidratos simples. Então, como é que é a estrutura? De 3 a 7 carbonos solúveis em água. Então, o monossacarídeo, ele consegue se misturar com a água, ser solubilizado. Agora, eu destaquei aqui em vermelho uma estrutura que os carboidratos sofrem, que podem ser desidratação ou hidrólise. Vamos entender. Galera, anotem aí o que é essa desidratação. Então, eu vou trazer de forma aqui bem exemplificada. Gente, tem períodos do dia que a gente precisa de estoque maior de carboidrato e vai ter períodos do dia que não. Vou dar o exemplo. Para desidratação. Então, o que acontece? Imagine a seguinte situação. Eu estou precisando de carboidrato para ficar estocado. Eu sempre tenho que ter uma reserva de carboidrato no meu corpo. Porque, caso eu precise um dia, eu tenho aquela reserva pronta para eu usar. Então, diariamente, o nosso corpo fica armazenando carboidratos. Como é que ele armazena? Eu vou juntando vários monossacarídeos. Vários monossacarídeos para formar uma coisa maior. Um composto maior que é armazenado. Fica armazenado no fígado e nos nossos músculos. Então, de novo, eu tenho carboidratos simples, de cadeia simples. Eles começam a se juntar. Então, ele era pequenininho. Começa a ficar mais complexo. Começa a ficar maior para ficar estocado. Para ser a nossa fonte energética. Para que, quando, por exemplo, eu não estiver consumindo nada, ingerindo nenhum tipo de carboidrato, eu já tenha armazenado para caso eu precisar. Então, beleza. Então, o que acontece? E, diariamente, o nosso corpo faz isso. Então, a todo momento, eu tenho que ficar estocando esse tipo de carboidrato. Quando a gente começa a pegar vários monossacarídeos e juntar e unir para formar uma coisa maior, eu chamo de desidratação. Esses carboidratos começam a sofrer uma desidratação. Eu tinha um carboidrato de cadeia pequena. Agora, eu começo a formar um carboidrato de cadeia longa. Então, à medida que eles vão se unindo, a água vai sendo perdida. Então, eu vou trazer um exemplo aqui. Vou pegar aqui o pincel para mostrar. Bem aqui embaixo. Imagine aqui. Eu tenho vários carboidratos sendo unidos aqui. Então, eu começo com um quadradinho. Depois, eu vou unindo vários carboidratos. Até formar uma coisa maior. Só que, o que une o carboidrato com o outro, João? O que une o monossacarídeo com o outro? Pontes de hidrogênio. Então, esses monossacarídeos vão sendo unidos por pontes de hidrogênio. À medida que eu vou unindo, a água vai sendo perdida. Então, eu estou unindo esses carboidratos, esses monossacarídeos, e a água vai sendo liberada. Por isso que o nome é desidratação. Porque eu vou desidratando. Eu vou perdendo água nesse processo. Até ela ficar armazenada. Por isso que, muitas das vezes, tem horas do dia, que você sente muita sede. Às vezes, não está nem tão quente. E aí, você começa a sentir sede. O que são esses monossacarídeos sendo unidos, e a água vai sendo perdida. Tranquilo? Deu para entender? Qualquer dúvida, fale lá no portal. Outra característica básica aqui dos monossacarídeos, é que todos eles são doces. Então, quando você come um, você sente no seu paladar aquela doçura. Dá exemplo aí, João. Então, glicose. A glicose é doce. Frutose, que é o açúcar da fruta, é doce. Galactose, é o açúcar do leite, é doce. Só que, quando você toma leite, ele não tem gosto nenhum por conta do pH do leite. Que não dá aquele gosto. Mas, o açúcar que está presente no leite tem essa consistência de doce. Tem esse gosto doce. Beleza, meu povo. Outro aqui, dissacarídeos. Mono é um, é dois. Então, agora eu vou unir monossacarídeos. O dissacarídeo é a união entre dois monossacarídeos. Então, galera, os dissacarídeos, eles têm entre oito a dez carbonos. Então, por exemplo, maltose é a união entre glicose mais glicose. Lactose é um dissacarídeo. É a união de glicose mais galactose. Sacarose, união entre glicose mais frutose. Frutose. Todos esses dissacarídeos são solúveis em água também. Agora, uma coisa que eu quero que vocês percebam. Estão percebendo bem aqui, estão observando bem aqui, que todos eles têm uma glicose no meio. Está aqui, maltose tem glicose, lactose tem glicose, sacarose tem glicose. E ele se une com outro tipo de carboidrato. Aí você pode se perguntar, já foi até questão de prova. Da onde vem essas glicoses que se unem com outros carboidratos? Simples, meu povo. Essas glicoses já tem no nosso organismo. Já é produzido quando eu estou o quê? Estocando. Já está armazenado ou no fígado ou no músculo. Ela só se une com outros carboidratos para formar um maior. Beleza? Então, todos esses são os principais dissacarídeos. Agora, imagine a seguinte situação. Eu já estou começando a formar carboidratos maiores. Então, ótimo. Agora, os dissacarídeos sofrem hidrólise. O que é hidrólise? Meu povo, lise é quebra. Hidro é água. Quebra através da água. Então, imagina. Vamos supor que eu tenha aqui. Dissacarídeos. Alguns dissacarídeos aqui. Eles já estão unidos. Então, vai ter momentos. Então, por exemplo. Isso é o que acontece muito quando a gente não está se alimentando. Então, João. Eu tenho o carboidrato armazenado na forma de glicogênio. Ele está lá armazenado no fígado ou no músculo. Só que eu saí de casa e não comi nada. Eu estou várias horas sem comer. O que vai acontecer com o nosso corpo? Ele começa a utilizar, tá? Ele começa a utilizar o que foi armazenado. Só que o que acontece? Como ele está armazenado e ele é muito grande, ele tem que ser quebrado em várias partes para eu mandar esse carboidrato aonde meu corpo está precisando. Então, a hidrólise é justamente isso. Quando o meu corpo precisa de açúcar e eu não tenho como repor, eu vou quebrar essas moléculas maiores, tá? E vou deixar essas moléculas mais simples, porque elas sendo mais simples, o nosso corpo consegue absorver melhor. Então, por ser solúvel em água, por exemplo, se eu quebrar de sacarídeos, eu vou transformar em vários monos, não concorda? Já que o monosacarídeo é solúvel em água, eu posso quebrar essas moléculas em pequenas partes e a água transportar esses açúcares para várias partes do corpo onde eu estou necessitando. Então, é o que a hidrólise faz. Eu pego moléculas maiores, quebro, tá? E transformo em moléculas menores. E essas moléculas menores vão ser liberadas para onde o meu corpo necessita de açúcar, necessita de energia. Tranquilo? Então, ó, o que vai acontecer? Quem faz essa quebra? A água. Agora, a água, ao invés de se unir, vai quebrar essas fontes de hidrogênio, liberando vários monosacarídeos. Esses monosacarídeos vão ser mandados para locais do corpo, que eu preciso de fontes energéticas. Caso eu não consiga repor com o alimento. Tranquilo? A hidrólise é assim. Outra característica. Todos são doces. Também. Então, ó, maltose. Existe um suplemento alimentar? Principalmente para quem faz exercício físico. Por exemplo, eu já vejo que, eu já vi muitos atletas de futebol, de vôlei, eles tomarem esse suplemento chamado de maltodextrose. Então, gente, não sei se vocês já tomaram, quem pratica academia aí. Então, eu já tomei. A maltodextrose é puro açúcar. Açúcar puro, é bem doce. Então, o que é a maltodextrose? É uma maltose. Então, eu estou unindo glicose com glicose. Eu vou juntar, eu vou pegar a glicose, que eu já tenho estocada no corpo e vou unir com essa glicose. E aí, ela dá uma fonte energética muito boa antes de você fazer um treino, antes de você fazer uma atividade física. E aí, você toma meia hora antes da atividade e aí você se sente com maior vitalidade, com maior produção de energia, com mais açúcar para queimar. Lactose, é glicose mais galactose. Então, também é doce. Sacarose, é a glicose mais a frutose. Então, você encontra aí, por exemplo, nos adoçantes, naqueles açúcares mais sintéticos. Então, beleza. Tranquilo? Deu para entender de sacarídeos? Agora, nós vamos para o último, tá? Polissacarídeos, tá, meu povo? Os polissacarídeos são os maiores. Aí, pensa comigo, o polissacarídeo, ele sofre desidratação ou hidrólise? Sofre o quê? Hidrólise porque é grande. Então, quando o meu corpo precisa, ele vai ser quebrado. Nós, eu botei aqui os quatro principais polissacarídeos que eles também perdem em prova. Quais são eles? Celulose, onde é que está presente? Nas plantas. Aonde? Então, a celulose, eu, tá na parede celular vegetal. Então, na parede celular dos vegetais, eu tenho a celulose. Na folha, por exemplo, quitina, falei pra vocês, está presente nos fungos, na parede celular dos fungos e nos artrópodes no exoesqueleto. Então, por exemplo, o caranguejo, ele é um artrópode, tá? É um crustáceo. Quando você pega o caranguejo e você bate na carapaça dele, você sente que é dura, não é? Então, aquela carapaça dura é o esqueleto dele, só que é um esqueleto externo, a gente chama de exoesqueleto. O nosso é um endoesqueleto porque está dentro, é a parte interna. Então, está presente nos fungos e nos artrópodes. Amido é a reserva das plantas. Então, na raiz das plantas, eu tenho a reserva de energia. Então, a maior fonte energética, a maior energia que a planta vai gerar é através da raiz. Ela absorve tudo pela raiz, inclusive água, açúcares, incluindo qualquer fonte energética. Então, a parte de reserva das plantas é amido e a gente encontra na raiz. Glicogênio, meu povo, tá? É a maior fonte energética nossa em termos de armazenamento. Então, por exemplo, para animais, a gente estoca açúcar na forma de glicogênio. Eu pego vários açúcares, vários monossacarídeos, começo a unir, formo uma molécula maior. Essa molécula maior é chamada de glicogênio. E ela fica armazenada no fígado e no músculo. Uma particularidade que eu já vi cair em prova e muito aluno errou é que os polissacarídeos, eles são insolúveis em água. Por serem moléculas tão complexas, tão grandes, então a partir de 10 carbonos eu já tenho um polissacarídeo. E aí vai de 10 até 100, por exemplo. Então, tem vários polissacarídeos aí que são bem grandes, uma cadeia bem grande. E aí o que acontece? A maioria deles é insolúvel em água, não tem como a água levar, empurrar isso. Sofrem hidrólise, como eu falei, e eles têm a característica de não serem doces. Então, por exemplo, celulose. Celulose. Onde é que eu encontro celulose, João? No alface. Alface é doce? Não é. Então, todos têm a característica de ser não doce. Então, por exemplo, o exoesqueleto, aquele esqueleto do caranguejo. É doce? Não é. Então, por exemplo, tem gente que come inseto. Então, tem vários países que comem barata, grilo. Aquela parte mais externa dos insetos, o inseto também é artrópode, também é chamada de exoesqueleto. Então, você já viu quando você pega um besouro, ele também tem aquela cara passadora, é o exoesqueleto dele. Pessoas que comem inseto, já tem relato disso, quando comem não sentem uma doçura. Por quê? Porque é um polissacarídeo, porque é rico em quitina. Tranquilo, meu povo. Na próxima videoaula, a gente vai continuar isso aqui, falando de lipídios. Fala, galera, do curso Equação. Continuação aqui, tá, meu povo? De compostos orgânicos, agora nós vamos falar dos lipídios, tá? Gente, eu não sei se todos vocês já estudaram grupos orgânicos, funções orgânicas lá na química. Com certeza vocês vão ver aqui com o professor Ellison sobre isso, tá? Mas os lipídios, eu vou botar aqui a parte química, explicando um pouco, tá bom? Então, ó, gente, lipídios são uma composição de ácidos graxos mais álcool lá na química. A gente chama isso de glicerol. Ácidos graxos mais álcool é o glicerol. O João quer que é um glicerol. Ól, tá, tem a ver com álcool, tá? E aí, se você pegar um ácido carboxílico e juntar com um álcool, numa cadeia simples, né, entre carbonos, você forma um outro grupo funcional chamado de éster. Então, todo lipídio é um éster lá na química, um grupo funcional. Então, ó, galera, quais são as características dos lipídios? Todos são apolares, ou seja, todo lipídio é insolúvel em água. Toda molécula apolar é que não tem afinidade com água, tá? Então, todo lipídio é apolar. Mas, em compensação, os lipídios são solúveis em substâncias orgânicas. A água é inorgânica, logo, ela é apolar. Mas, eu vou dar um exemplo, por exemplo. O que que acontece? Os lipídios, eles são solúveis em cloroformio, por exemplo, que é uma substância orgânica. Então, várias substâncias orgânicas, os lipídios conseguem ser solubilizados. Só não em inorgânica, que no caso é a água. Outra coisa, eu falei pra vocês na aula anterior que os lipídios, eles também servem como função energética. Então, eu queimei todo o meu estoque de açúcar. Sobra a gordura pra eu queimar. Então, como eu... Onde é que fica estocado essa minha reserva energética na forma de lipídio? Há de postos células que acumulam gordura, que acumulam lipídios. Geralmente, nos homens é aqui na barriga, nas mulheres é nas nádegas e aqui na posterior da coxa. Então, na verdade, assim, é uma questão mais... Que vai variar de pessoa pra pessoa. Tem pessoas que tem aqui, ó, aquelas estrias no ombro, tem estrias por aqui, aqui no braço. Vai variar muito, tá? Da onde tem a presença desses adipostos. Beleza. Outras funções. Isolamento térmico e elétrico. Então, o lipídio, ele ajuda no isolamento térmico, no controle da temperatura. Então, por exemplo, quanto mais gordura eu tenho acumulado, quanto mais lipídios eu tenho em acúmulo, quanto mais adipostos eu tenho, maior vai ser meu controle de temperatura. Então, por exemplo, ó... Ah, João! Os animais... Alguns animais têm bastante gordura acumulada e o pelo também ajuda nesse controle térmico. Então, é isso que o lipídio tem essa função. Então, eu tô aqui, eu vou pra um lugar muito frio. O que que vai ajudar nesse meu controle pra ficar mantendo a minha temperatura? Os adipostos pra isolamento térmico, essa gordura. Então, tem vários animais. Então, baleias, que tem aquela quantidade de gordura. Ela tá na água, então a temperatura fica mudando. Então, pra ela manter a temperatura dela, o que ajuda nesse controle é a gordura, o isolamento térmico. E elétrico, por quê? Porque, por exemplo, os lipídios, eles conseguem emitir impulsos elétricos, emitir eletricidade. Então, por exemplo, os nossos neurônios. A gente tem uma poção chamada de bainha de mielina. Que é como se fosse... Imagine lá na sua casa, uma tomada. E na tomada ela não é encapada por um cobrezinho? Não tem uma capa que cobre... Quando você liga na tomada, ela não vai emitir eletricidade? Então, o que que acontece? Ela é coberta por uma capa por onde aquela eletricidade vai passar. Então, aquela capa que cobre é justamente parecida com a bainha de mielina. A bainha de mielina é uma capa de gordura que protege os nossos neurônios na hora que ela tá emitindo o impulso elétrico. Então, quando passa de um local pro outro, a bainha de mielina é a que carrega. É a que deixa, que protege essa eletricidade através de uma capa de gordura. Beleza! Outra função, além de função energética, estrutural. Pra formar estruturas no corpo. Então, as nossas células, a nossa membrana plasmática, ela tem uma estrutura básica, uma estrutura que é dela. Uma forma universal da nossa membrana plasmática, dos animais. Então, tem lipídios também envolvidos na forma de fosfolipídios. A união entre moléculas de fósforos e moléculas de glicerol. Outra função importantíssima, tá? Que também cai em prova. Os lipídios produzem hormônios. Ajudam na produção de hormônios, principalmente o colesterol. No caso, os hormônios sexuais. Então, eu já vi estudos, por exemplo, quando eu tava na faculdade. Eu vi o exame de uma pessoa que tava com baixa de gordura no corpo, com uma baixa de colesterol no corpo. Essa pessoa tava com dificuldade de produzir testosterona. Era um homem. Então, ele tava com pouco colesterol, pouco lipídio. Logo, as taxas de hormônios sexuais dele diminuiu, no caso, a testosterona. Então, por exemplo, ah, João, o indivíduo tomou anabolizante. O anabolizante, gente, não é nada mais, nada menos do que éster, do que gordura. Então, o indivíduo aumentou muito de peso. Ele era magrinho, construiu muita massa muscular. Tudo isso é na forma de lipídios. Então, por isso que o indivíduo cresce muito rápido. Só que aí, se ele não tiver cuidado, ele volta a engordar de novo. Caso ele não tenha uma dieta balanceada, porque aquilo ali é só gordura. Beleza. Hipermeabilizantes. Então, existem lipídios que grudam, que permeabilizam em certos locais do corpo. Que, no caso, são as ceras. Cera de ouvido, ela hipermeabiliza aqui no ouvido e não sai lá gruda. Aquilo ali é um tipo de lipídio que é chamado de cera. Agora, uma outra função que os lipídios têm, elas têm funções carregadoras. Então, existem lipídios carregadores, ou seja, são vitaminas, que são lipídios que se juntam com vitamina, para carregar algumas coisas, principalmente, para manutenção osmótica do corpo, ou para o equilíbrio osmótico do nosso corpo. No caso, são as chamadas de vitaminas lipossolúveis. A gente chama de queda. Por quê? Porque são as vitaminas K, vitamina E, vitamina D e a vitamina A. São as vitaminas que são solúveis em gorduras, em lipídios. Eu aqui destaco principalmente a vitamina D e a A, porque a D está relacionada ao cálcio e a A está relacionada à visão. Beleza? Agora, quais são os tipos de lipídios que a gente tem? Nós dividimos os lipídios em simples e complexos. E agora, quais são os simples? Glicerídeos. Esses estão bastante presentes aqui no nosso corpo. Eu posso ter glicerídeos na forma de óleos e na forma de gordura. Então, por exemplo, Ah, João, a minha pele é oleosa. O meu cabelo está oleoso. Aquilo ali são glicerídeos que estão sendo liberados. Tudo isso. Eu também posso ter glicerídeos na forma de gordura, na forma de adipócitos, em algum lugar do corpo. Então, eu estou comendo uma carne gordurosa. Aquela carne, aquele churrasco com gordura, você está comendo o glicerídeo. Ceras, como a gente falou ainda agora. Onde é que eu encontro ceras? Folhas, frutos, principalmente na casca do fruto. Por exemplo, Pega lá uma banana ou uma laranja, descasca. Raspa. Raspa a casca do fruto, você vai ver mais uma cerazinha saindo. É justamente o lipídio que a gente está falando. Coméia de abelha. Quando você chega na coméia, você tira aquela capa que protege os favos, os potes de mel. Aquilo ali são ceras que cobrem. É lipídio. E, óbvio, que também a cera de ouvido que a gente tem também é um tipo de lipídio. Outro, esse aqui, gente, eu vou enfatizar bastante porque é o principal lipídio que é abordado nas provas. Porque ele tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, por exemplo, qual é o lado bom? Eu botei aqui. Produção de hormônios, principalmente a testosterona. Ajuda na produção de vitamina D, que é o calciferol, na produção de cálcio. E ajuda na formação dos sais biliares. Esses sais biliares é que são liberados pelo fígado para sintetizar as gorduras quando a gente ingere. Então, a gente ingere o gordura. Ela vai ser quebrada em sais biliares. Agora, qual é o lado ruim do colesterol? Eu coloquei aqui, ó. Meu povo, já é um... Vou desmistificar aqui uma coisa com vocês, tá? O que é, João? Tem uma parada, que principalmente você vê em médicos, tem certos médicos que não são preparados para isso, e lhe falam quando você vai fazer o exame de sangue para detectar se você tem colesterol alto ou não. Então, agora, o que vai acontecer? Nós podemos produzir colesterol através do alimento, quando eu como alimentos ricos em colesterol, ou eu posso ter o colesterol armazenado no fígado através dos sais biliares. O que é que acontece? Meu povo, esse colesterol, ele vai ser levado através da corrente sanguínea, seja pelo alimento, seja pelo fígado, por uma lipoproteína, que é chamada de LDL. Primeiro, a ação do LDL. Tem gente que chama LDL de colesterol ruim, já para desmistificar. Não existe essa parada de colesterol bom e ruim. Vai depender da quantidade de gordura, de colesterol que você está ingerindo ou que você já tem no corpo. Quer ver? Colesterol está sendo carregado pelo alimento ou pelo fígado através do LDL que carrega pelo sangue até chegar nos vasos. Chegou no vaso, ele começa a acumular. Beleza? Qual é o grande problema, meu povo? Que a galera, ao longo dos anos, fala que esse LDL é o colesterol ruim. Porque como ele leva diretamente aos vasos, o acúmulo de colesterol sendo levado pelo LDL e esse excesso nos vasos causa o que eu chamo de ateroclerose. Ateroclerose. O que é ateroclerose, João? Acúmulo de colesterol nos vasos. E aí começa a entupir o vaso, o sangue não passa, o oxigênio não passa, o indivíduo não consegue levar o sangue até o coração para ele bombear e o indivíduo morre de infarto, do miocárdio. Então, ao longo dos anos, essa parada de que o LDL se tornou colesterol ruim é isso. Eu começo a levar muito colesterol por conta do LDL até os vasos e aí ele começa a entupir meus vasos e aí eu morro do coração. Por entupimento de algum vaso. Mas, uma pessoa que não tem esses problemas, o que vai acontecer normalmente? O colesterol é levado pelo LDL até o vaso e o excesso desse colesterol é retirado do vaso e levado de volta para o fígado para ser armazenado. E quem que leva esse excesso de colesterol do vaso de volta para o fígado? Aí vem o HDL, que a galera chama de colesterol bom. Mas qual é o grande problema, João? É que, por exemplo, se eu pego o HDL do vaso em excesso e mando para o fígado e eu começo a tirar esse excesso e começo a acumular colesterol no fígado de novo, eu também vou ter problema. Qual é? Cirrose. Gordura no fígado. Então, meu povo, de novo, vai depender do excesso de colesterol que está sendo levado ou para o vaso ou de volta para o fígado. Quando está sendo em excesso levado pelo HDL no fígado, eu posso ter gordura no fígado. Cirrose. Quando é levado o excesso de colesterol pelo LDL até o vaso, eu posso ter entupimento dos vasos. A teroclerose. Deu para entender? Ótimo. Agora, eu também posso dividir os lipídios em lipídios complexos. Fosfolipídios, eu falei para vocês, que dá aquela estrutura para a membrana plasmática. Carotenoides. O principal é a produção do beta-caroteno que a gente tem na vitamina A. Então, qualquer alimento laranja, qualquer fruta, verdura laranja, é rica em beta-caroteno. Ajuda na produção de vitamina A, melhora a visão, tá, meu povo? Esfingolipídios. É o lipídio que eu falei que protege a bainha de mielina na condução da eletricidade. Tranquilo, galera. Nós vamos agora fazer depois algumas atividades já de carboidratos e de lipídios que a gente viu. E depois a gente vai continuando os comportes orgânicos. Beleza? Até a próxima e deixem lá suas dúvidas na plataforma. Grande abraço!